Boa noite gente, é uma hemorragia de satisfação inoxidável, pastor Wagner é alguém que eu conheço há tanto tempo e também da mesma maneira só tenho dizer coisas boas pastor, nunca tenho nada a dizer dele que tenha, pastor também não mudou, ele continua o mesmo de sempre, com todas as lutas e dificuldades, Deus sempre foi muito fiel com ele, comigo e tem sido até hoje, sempre será, Deus é o Deus que era, que é e que há de vir, ele não muda, a gente é que muda por conhecê-lo e a imagem e semelhança dele, quanto mais a gente se aproxima de Deus, da luz, mas a gente enxerga o quanto a gente precisa de perdão e de purificação e de que a nossa vida seja provada como o ouro, como diz a Bíblia, o ouro ele é aquecido numa temperatura tal, que quando você enxerga aquele pó que sai da terra, o ouro na realidade é um pó que sai da terra, conforme você aquece ele vai iluminando, quanto mais aquecido ele vai aparecendo, você vai vendo aqueles grãos de ouro se juntarem, assim é a vida do cristão, a vida da gente, as lutas que nos sobrevêm, vêm para nos aperfeiçoar, nos limpar, nos tirar aquilo que, eu quero apresentar essa querida amiga que está aqui hoje, Marcinho, que é um percussionista fantástico, é uma honra tê-lo aqui comigo, não estava previsto dele vir, ele ligou, tocamos ontem à noite num outro evento ali em Arujá, perto de Guarulhos, depois de Guarulhos, é longe de Padaná, eu moro em Paulínia, próximo a Campinas, então a gente chegou, eu cheguei em casa essa noite, três horas da manhã, e estou aqui hoje de novo, pela graça de Jesus, e Marcinho veio para a gente adorar a Deus juntos, aqui. Música Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira E desfalece Pelos teus átrios O pardal encontrou casa Andorinha Andorinha Aninho para si Eu encontrei Teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Bem-aventurados Aqueles que habitam Em tua casa Em tua casa Pois um só dia Senhor Nos teus átrios vale mais de mil Música O pardal encontrou Tradução Eu encontrei Teus altares, Senhor Em meu e Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor Em meu e Deus meu Pois o Senhor é sol e escudo Na graça e glória Não negará bem algum aos que vivem Corretamente O pardal encontrou casa Andoria, aninho para si Eu encontrei Teus altares, Senhor Em meu e Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor Em meu e Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor Em meu e Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor Em meu e Deus meu Entrelas, Senhor Eu encontrei Teus altares, Senhor Eu encontrei Teus altares, Jou Eu uso altares, pé Eu encontrei Teus altares, Senhor Alô, som. Eu queria um pouquinho mais de voz aqui no retorno. A voz está bem abaixou de repente. Alô, som. Isso, obrigado. Interessante observar que o salmista era alguém que se preocupava em dizer coisas para Deus de uma maneira muito poética e bonita. Às vezes eu analiso um pouco o que está acontecendo com a nossa música e fico muito preocupado. A gente perdeu um pouco a admiração da beleza de Deus e do que dizer a Ele. Às vezes eu acho que os nossos cânticos são mais voltados para aquilo que Deus pode fazer por nós do que para aquilo que Deus é para nós. Parece que tem gente que serve a Deus, mas muita gente que quer se servir de Deus. E Deus não se serve. A gente serve a Deus. Eu não adapto Deus ao meu jeito de viver. Pelo contrário, eu adapto a minha vida aos desígnios e à vontade de Deus. Às vezes eu ouço o cântico que adora a Bíblia, ao invés do autor da Bíblia. Tem gente que adora a Bíblia. Às vezes tem gente criticando o católico, mas tem gente que adora a forma de culto, tem gente que adora pastor, tem gente que adora grupo musical, tem gente que adora a si mesmo, mas não adora a Deus. O que seria adorar a Deus? Adorar a Deus mais ou menos como aquela história do bombeiro que salvou a moça do incêndio. Ele salvou a moça do incêndio, um salvamento dramático. Depois de cinco segundos que ele saiu com a moça nos braços, o prédio explodiu em chamas. E ele ficou olhando para o prédio, a moça nos seus braços, a moça olhando para ele. Depois de três dias, aquela moça bateu na casa dele e disse assim, boa tarde, bom dia. O senhor se lembra de mim? Ele olhou para a moça e falou, puxa, eu nunca vou me esquecer do rosto da senhora. Imagina, foi um dos salvamentos recordes da minha vida. Podíamos ter morrido eu e a senhora por um milagre divino e de tempo e de sorte. só Deus sabe o quê. Eu vim agradecer aqui. Ele falou assim, não, eu lembro da senhora perfeitamente. Ela falou, senhora não, eu sou solteira, é senhorita. Então, nunca vou me esquecer da senhorita. Desculpa. Eu vim agradecer ao senhor pelo que o senhor fez. Ele falou, senhor não, senhorito, eu também sou solteiro. Aí você já sabe o final da história. Lá foi o bombeiro apagar outro incêndio. Acabaram se casando, viveram felizes para sempre. Adoração e louvor tem essa diferença aí. A gente louva a Deus pelo que ele faz, mas a gente adora a Deus pelo que ele é. Enquanto eu não viver com ele, enquanto eu não tiver uma vida casada com a vontade de Deus, com seus desígnios, enquanto a minha vida não for uma vida que busca a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, talvez eu não seja como salmista, nem você. Eu encontrei os teus altares, assim como o Pardal encontrou casa e a Andorinha encontrou mim. É preciso se encontrar em Deus. Se encontrar em Deus é se encontrar com quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui nesse mundo. Por isso que o salmo é legal, né? O salmo não é um monte de coisa que fica falando, um monte de coisa que a gente gosta de ouvir só, mas o salmista é poético, muito poético. Sempre foi, sempre será. Você lê os salmos, tem infinitas ocasiões, mas é isso aí. Bom, eu tenho me envolvido muito com música brasileira e aí as pessoas, muitas pessoas, poxa, você gosta tanto de música brasileira, por quê? Eu já ando meio enjoado de responder essa pergunta, mas às vezes eu respondo assim, é porque eu sou chinês. Estou no Brasil, nasci no Brasil, nada contra o chinês, pelo amor de Deus. Estou aqui, nada mais justo do que cantar músicas do meu país, com o ritmo do meu país, com a cara do meu país, ainda mais num país como o Brasil, que adora ser mais americano de segunda do que brasileiro de primeira. A gente já não é caipira, a gente é country. A gente já não é, a gente não faz louvor, a gente faz praise. É assim, a gente não é cantor, é singer. Parece que há uma fascinação e o que mais espanta é que os gringos são tão impressionantes que a maior virtude dos gringos é não copiar ninguém. Você não vai ver lá um samba tocado pela Hillsong, não tem. Os caras tocam o que é deles, é rock, sei lá e tal. A gente adora, adora quando alguém fala, pô, você canta igualzinho aquele cantor americano. Como disse alguém, se eu sou a cópia de alguém, se eu sou parecido, se eu falto em mim originalidade, se eu sou parecido com alguém, eu sirvo para quê? A nossa utilidade está em sermos originais e brasileiros. Todos os produtores americanos que desembarcam nesse país dizem a mesma coisa, musicais. Vocês estão querendo cantar rock, canta o que é de vocês aí, vocês têm a cultura mais rica do mundo. 365 ritmos catalogados têm o Brasil. Um para cada dia do ano, praticamente. E a gente fica tentando cantar, nada contra, eu adoro, acho lindo rock, pop, acho maravilhoso. Mas, pô, a gente tem música nossa, vamos criar. Eu acho que as igrejas deveriam desafiar os seus próprios compositores a compor suas músicas, em vez de ficar pegando esse ou aquele. Tem tanta gente criativa na igreja, compositores. Acho bonito como a igreja faz isso. Estive numa igreja recentemente e o pastor falou, a gente tem aqui três ou quatro compositores que compõem os nossos cânticos. Aqui a gente não cai na mídia, não. Bonito, legal, tem que ser assim. Tem pastor para analisar a sua letra, tem pessoas que podem te ajudar teologicamente, então vamos fazer o que é nosso. Eu vou cantar aqui um samba, que não é nem de Deus nem do diabo, é só um samba. Não tem samba de Deus, ritmo de Deus, ré menor profano, mi maior divino. Tem. Existe isso. Instrumento santo, não é, pensou? Esse instrumento é consagrado. Como assim, velho? Você não consagra instrumento, carro, casa, você consagra a sua vida. E o que dela vier será para Deus. Eu nunca disse para o meu violão se ele quer aceitar Jesus como salvador. Violão é violão, velho. Se um dia ele fosse levantar o braço... Vamos lá. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que se curva diante da cruz. E na luz do amor mais perfeito explode no peito a mensagem que diz Brasil. tua esperança está em Jesus, pois só ele te fará sorrir e surgir lá fundo do poço, Sua alvorada de amor Sob o teu céu de anil Levanta a voz bem alto e dá honro e só adeus Ergue-te num salto e volto Volta os olhos para os céus Manda Brasil A tua hora já chegou De receber a verdadeira vida Uma nova república de amor Mas é feliz Feliz A nação cujo Deus é o Senhor Que se curva diante da cruz E na luz do amor mais perfeito Explode no peito a mensagem que diz Brasil Tua esperança está em Jesus, Pois só ele te fará sorrir e surgir lá do fundo do poço, Sua alvorada de amor sob o teu céu de anil Levanta a voz bem alto e dá honro e só adeus É que tira um salto e volta Volta os olhos para os céus Manda Brasil Manda Brasil A tua hora já chegou De receber a verdadeira vida Uma nova república de amor Manda Brasil Manda Brasil Uma nova república de amor Uma nova república de amor Uma nova república Uma nova república Uma nova república de amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu lembro que tinha um pessoal que viajava pelo Brasil dizendo que tal música foi criada pelo diabo Eu lembro que tinha um cara na época que a lambada fez muito sucesso A lambada fez sucesso, você lembra da lambada? Ou quem não lembra da lambada? A lambada é uma combinação de dois ritmos Um chamado afoxê e o outro chamado marcha-rancho O cara combinou os dois e criou esse Aí teve um cara viajando pelo Brasil inteiro dizendo que a lambada foi criada pelo diabo que o diabo era o criador Ele esteve no inferno conversando com o diabo Olha o papo do cara É, velho Ele foi lá e o diabo disse a ele que acabaria com este mundo através da lambada e do rock Eu fiquei imaginando o cara sentando em algum banco do inferno Devia ter uma calça queimada lá Porque, né Eu falo que o inferno é fogo, enxofre Mas vamos supor que realmente ele tenha tido essa viagem E ele esteve no inferno mesmo, sei lá O problema dele foi acreditar na história do mal mentiroso de todos os tempos A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira E quando ele fala mentira Ele fala daquilo que lhe é próprio Tem muita gente dando ibope para o diabo Eu conheço igreja que vive ao invés de pregar o evangelho vive o evangelho do medo Como se as pessoas se sentindo culpadas se aproximassem de Deus Ninguém se aproxima de Deus por se sentir culpado As pessoas se aproximam de Deus por se sentirem perdoadas É o evangelho do amor não do medo O verdadeiro amor lança fora todo medo E esse cara viajava o Brasil inteiro Ele falava que ele era um ex-bruxo Aliás, tem ex de tudo, né, bicho? Ex-grupo não sei o quê Ex-cantor não sei de quem Ex-membro do Paralamas do Sucesso Ex-membro do Holodum Ex-tem de tudo Tem até ex-stúpidos viajando por esse país afora Parece que a igreja tem um fascínio pelos ex O cara quando é ex, agora ele é crente Então agora ele deixou aquele mundo cão É interessante essa valorização da fuga do mundo Enquanto os caras querem fugir no sentido do mundo De não estarem com os de fora O meu mestre deixou o céu para habitar esse mundo E o seu também Se é que a gente serve o mesmo Senhor As pessoas querem deixar o mundo para viver na glória Jesus deixou a glória para descer a esse mundo E andar entre os excluídos do seu tempo Você não veria Jesus em uma igreja evangélica Você ia ver Jesus convivendo com cobradores de impostos Prostitutas Leprosos Os excluídos Tanto que Jesus era chamado de amigo dos pecadores Você é amigo de quem? Eu sou amigo de quem? Quem é o nosso círculo? A gente vive no meio de crente só Porque todo mundo pensa como nós Ou lá fora A gente é a luz que brilha e sal que tempera Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Igreja vem de eclésia Eclésia significa chamados para fora Eu vos envio como ovelhas No meio de lobos Que o nosso chamado seja esse em nome de Jesus Porque é muito fácil ser cristão dentro da igreja Onde todo mundo pensa como eu Onde eu estou num ambiente de perfeita harmonia Com a minha fé Com as pessoas que... É bom Puxa, como é que eu vou negar? É uma delícia estar dentro de uma igreja Ver pessoas que a gente ama Mas a igreja não é só isso, mano A igreja A igreja é um organismo vivo A igreja é a voz de Cristo nesse mundo, meu irmão A igreja Tem que ser o reflexo de Jesus A gente não tem que causar conforto aos nossos corações Mas incômodo aos de fora As pessoas têm que olhar para a gente E dizer, bicho, que povo é esse? Que amor é esse? Eu lembro de uma vez De uma história de um menino O pastor foi visitar uma casa Chegou lá, tinha um menininho De uns seis anos, sete anos Ele começou a rodear o pastor E ele entrava embaixo da cadeira do pastor E ficava olhando em volta Do lado do pastor Mexia no cabelo do pastor Na hora de ir embora O pastor ficou incomodado O que foi, filho Que você estava tanto em volta de mim? Não é que meu pai fala Que o senhor tem duas caras Eu estou procurando onde é que está a outra Igreja somos nós Que temos feito Para nos tornar sal e luz Nisto sabereis Que sois os meus discípulos Se tiver desamor Uns Para com os outros A igreja não é presbiteriana Batista, adventista A igreja não é feita De cunho denominacional Embora a gente use um nome Para nos definir Tem até igreja sem nome Uma vez eu perguntei para o cara Que igreja você está Estou numa igreja chamada Igreja sem nome Que já é um nome Quer dizer A tentativa de ser diferente Acabamos sendo iguais Entendeu? Então Bendito seja sempre o cordeiro Que derramou o seu sangue Para que eu e você Vivêssemos debaixo da misericórdia O que é misericórdia? Misericórdia é o seguinte Nada do que eu faça Absolutamente nada Nem você Nada do que fazemos Ou façamos Ou já fizemos Aumenta o amor Que Deus sempre sentiu por nós Guardou aí? Perdão Isso é graça É o contrário Isso é graça Nada do que fazemos Aumenta o amor Que Deus já sentia por nós Isso se chama Graça É um favor imerecido Foi ele que nos escolheu Foi de lá pra cá Hã? E nada do que a gente Deixe de fazer Do mesmo jeito Diminui Esse mesmo amor Isso se chama Misericórdia O que é misericórdia? A palavra fala Misericórdia Se divide em dois Misericórdia Códia Códia vem de coração Misericórdia significa Coração na miséria Deus que conhece O nosso estado Deus que conhece O nosso estado Pecaminoso A nossa vida Ele se identifica Conosco E nos perdoa Deus que conhece A nossa incapacidade De agradá-lo E nada do que façamos Pode pagar o favor De Deus De jeito nenhum Ele nos aceita Como somos Existe um verbo Que toda igreja Conjuga E não tem como fugir Eu peco Tu pecas Ele peca E vamos por aí Mas graças a Deus Temos um advogado Diante de Deus Que é Jesus Cristo Saber dessas duas coisas Que a gente vive Entre o favor e o perdão É que nos faz viver Por ele E para ele Amém Você conhece De todas as tribos Povos e raças Muitos virão te louvar De tantas culturas Línguas e nações No tempo e no espaço Virão te adorar Um pouquinho mais de voz aqui Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus Raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus Cristo Jesus Presente aqui Amém Muitos virão te louvar Te louvar Povo escolhido Teu reino e nação Muitos virão te louvar No tempo e no espaço No tempo e no espaço No tempo e no espaço Virão te adorar Filho de Deus Raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus Cristo Jesus Presente aqui Filho de Deus Rosário de Deus E a nós só nos cabe Tudo dedicar Oferta suave ao Senhor Dons e talentos Queremos consagrar E a vida no teu altar Pra ter honro Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus Raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus Presente aqui Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus Raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus Presente aqui Filho de Deus Essa coisa de ritmo, instrumento, é um negócio complicado, porque a gente vive numa igreja, uma igreja é uma grande família, você tem que ter de tudo, você não pode só agradar gregos ou troianos, ou gregos e baianos, como você preferir. A igreja é feita de gostos diferentes. Tem gente que não gosta de alguma coisa, o problema não é gostar, também tem eu que sou músico, tem ritmo que eu não gosto muito, faz parte. Se eu perguntar o que é melhor, o arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz? Cada um vai dizer uma coisa aqui, os dois são arroz e feijão, não tem diferença nenhuma. Mas cada um tem um gosto em particular. O problema é quando esse gosto vira a quarta pessoa da trindade. Tem Deus pai, filho, Espírito Santo e o cara. Aí ninguém pode gostar do que ele não gosta, ninguém pode ver o que ele não vê, ninguém pode emitir a sua opinião. Tem gente que se acha mesmo, tem Deus pai, filho, Espírito Santo e aquele cara ali. Ele acha que ele que sabe o que é que Deus gosta. Eu acho gozado, porque esse tipo de coisa não combina com igreja. Igreja é uma junção de coisas diferentes, de deficiências, de dependências. Eu comparo a igreja com aqueles quatro leprosos, que diz uma história na Bíblia, que eles estavam com fome e tudo mais, e foram tentar comer e esconder o alimento. Foram tentar esconder o alimento. Um daqueles leprosos, num surto de lucidez, falou, peraí, está errado, a cidade está precisando de comida, a gente está aqui escondendo. Como assim? A gente não está aqui como alguém que é terreno, tendo uma experiência espiritual. Ao contrário, a gente está aqui como pessoas espirituais, tendo uma experiência terrena. A igreja tem raízes no céu e ramos na terra. A gente está aqui peregrino, passando por aqui. Então, é feio quando alguém gosta de jogar todas as coisas erradas nas costas do diabo. Eu já vi muita gente fazendo isso. Para mim, o samba é do diabo. Ou até o diabo anda chateado com essa história. Um dia o diabo estava triste lá no inferno. O que foi? Chegou um dos anjos. O que foi, mestre? Eu não aguento mais esses crentes aí. Tudo que acontece lá na terra, eles falam que é culpa minha. Tudo que acontece é culpa minha. Alguém disse que se a gente tirasse o diabo da história, ia sobrar muito para nós. E quando alguém não gosta de alguma coisa, a primeira coisa que faz é dizer que é de quem? Tudo é do diabo. Tudo é do diabo. E tem gente que se apodera desse tipo de discurso. Alguns se acham os ungidões. Disse um teólogo muito interessante brasileiro que ninguém é ungido de Deus. Nós estamos debaixo da unção do Filho de Deus. Acabou essa coisa de sumo sacerdote. O véu que separava não separa mais. Não tem mais. Nós estamos aqui, cada um com seus dons e talentos. Tem gente que é músico, tem gente que tem o dom de misericórdia, tem gente que tem o dom de servir, tem gente que tem o dom de curar, tem gente que tem... Deus distribui isso de uma maneira tão uniforme para que não haja prediletos no reino. Deus não tem prediletos. O cara ali que é o ungidão, não tem, bicho. Chega. Eu estou falando isso porque isso começa a criar uma distância e dá a impressão que tem uns caras que são melhores porque tem determinados dons. Não existe. Nem o próprio pastorado. O pastor Wagner pode concordar comigo. Existe gente que usa o ministério pastoral como domínio. E a Bíblia fala para os pastores não fazerem isso com as ovelhas, não dominarem, não serem maiores. Nem o músico, nada é. Tem gente que fala assim, não, cara, mas o cara tem o dom, ele tem que ser mais santo que os outros, de jeito nenhum. Isso é uma obrigação de santidade que é nossa. Somos todos aqui levitas da casa do Senhor. Não tem essa coisa de uma casta eleita, uma tribo eleita. Tem gente que gosta de chamar músico de levita. O cara levita, levita. Eu não consigo me levitar de tão pesado que eu sou. Levita. Não tem mais isso. Jesus acabou com isso na cruz do Calvário. Vocês lembram daquilo? Dá para fazer até um reggae aqui. A letra não está aí não. Lembra? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte, a fonte vira a todos nós. Nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais. A luz odora apagada, agora brilha. E cada dia brilha mais. O véu que separava, já não separa mais. Só pra te adorar. E fazer teu nome grande. E te dar um louvor que é devido. E te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui Estamos nós aqui Para isso que a gente está aqui, como corpo de Cristo. Você não fala para a sua unha, cara, você não vale nada. Deixa eu arrancar todos vocês aqui, vocês estão me incomodando. Arranca lá uma pelinha da sua unha, uma cutícula, cara. Dá uma mordidinha assim e deixa inflamar. Véio, no dia seguinte você está falando que eu fui arrancar essa bendita, esse pedaço dessa pele aqui, que não valia nada. Hoje eu sei quanto ela vale. No corpo de Cristo, né? E, aliás, numa análise um pouco mais profunda, quais são os órgãos mais importantes? O que a gente vê e o que a gente não vê? Você vive sem uma orelha, mano. Vai viver sem o fígado? Consegue. Às vezes, dentro do corpo de Cristo tem aqueles irmãos que você nem sabe quem é. É a oração deles que sustenta a sua e a minha vida. Dentro do corpo de Cristo tem aqueles caras que nunca aparecem. Estão sempre lá de fundo. Mas são esses caras que quando você precisa de um amparo, de uma visita, vão te visitar. Aquele irmãozinho que você vai uma vez ser visitado por eles. Cara, mas você nunca falou comigo. Você nunca deixou. Mas eu oro por você todo dia. Vim aqui te visitar. Você está bem? É isso aí. O corpo de Cristo é uma coisa só. Não tem essa coisa de divisão. Quem dentre vós quiser ser o primeiro, que seja o último. É assim. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém? Vamos lá. O que tem mais lá? Não sei o que tem. Cara, projeta aí que eu vou cantando, mano. Não sei. Quem é você, mano? Cadê? Gostou, né? Bota a letra lá. Qualquer uma. Escolhe aí, mano. Você está com uma lista aí. Vamos lá. Vamos lá. Essa aí mesmo? Não, depois deixa essa aí. Essa aí não. Essa música é do diabo. Já me falaram com essa música. Vamos lá, vai. Vaidade no cumprimento da saia, no cumprimento da lei. Vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei. Vaidade se achando a igreja da história. Vaidade pentecostal. Vivendo e correndo atrás do vento. Tudo é vaidade. Vaidade juntando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade por ser um povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Não rendo e sofrendo. Não rendo e sofrendo, perdendo tempo. Tudo é vaidade. Falso chamados apostolados do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde e felicidade. Aquele que tem contra aquele que é. Aquele que tem contra aquele que é. Rádios, tvs, auditórios lotados. Ouvindo o evangelho da marcha ré. A morte se esconde atrás dos templos. Tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos. Tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos. Tudo é vaidade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Você pode ter A casa repleta de amigos Paredes e pisos cobertos de bens Ter um carro do último tipo E andar conforme der na cabeça Ou pode até ser Um cara que vive apertado Até mesmo dentro de um lotação Curtindo assim mesmo um fim de semana Ao andar conforme der na cabeça Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá A paz que existe lá dentro E não se encontra pra poder comprar Porque essa paz Só tem a pessoa Que se encontra com Cristo Mas sempre será como folha no vento Esperando o momento de cair Você pode ter tudo aquilo que sonhar Mas nunca terá A paz que existe lá dentro Que não se encontra Que não se encontra Pra poder comprar Porque essa paz Só tem a pessoa 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 Que se encontra com Cristo E se encontra com Cristo E se encontra com Cristo E se encontra com Cristo Essa música Foi uma tentativa de Um contradiscurso A esse tipo de música Que fica dando ordem pra Deus Tem muita música Que o cara quer atravessar o mar De qualquer jeito O cara quer O cara quer Romper em fé E etc Eu acho que esse termo Romper em fé É complicado Porque a fé A fé é uma coisa Que não tem muito a ver Com aquilo que acontece comigo A fé não tem a ver Com certeza Tem a ver com confiança Se Deus mandasse Se atravessar o mar E não abrisse nada E não abrisse as águas E não abrisse nada E falasse Ó, tá aqui uma canoa Tá aqui um remo Você confia em mim mesmo? Você tem fé? Então vai Né? A fé é como resumiu alguém É quando a criança no escuro Acredita na voz do pai Quando o pai fala Pode pular que eu tô segurando Né? Aliás A fé tem alguns esqueletos no armário Você lembra quando tem aquela expressão Que fala assim Todo mundo tem esqueletos no armário Né? Todo mundo tem alguma coisa pra esconder Ou alguma coisa que Que faz a vida Ser um pouco, né? Complicada Você tem que Pegar os seus esqueletos no armário E entregar pra Deus O esqueleto no armário da fé É a dúvida Alguém Um grande escritor escreveu isso Por quê? Se eu soubesse de tudo Pra que eu precisaria de fé? Concorda? Eu sei que amanhã cedo Eu vou levantar Vou pra faculdade Sei lá Amanhã cedo vai ter culto aqui Eu vou vir aqui no culto Eu sei que amanhã Eu vou levantar Tomar um café com leite gostoso Um pão com manteiga Como assim? Você sabe mesmo? Tem certeza? Ninguém sabe Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto Né? Você não sabe se vai dar uma pane elétrica Vai acabar isso aqui O cara vai ficar desesperado no som Você não sabe se a luz vai apagar A gente vive Pela fé por causa disso A gente tem a confiança De que isso vai acontecer Mas não sabe se vai A fé não é certeza A fé é confiar Né? Então quem somos nós Na nossa vã filosofia Na nossa pequenez De alguns milhares de dias nesse mundo Alguns até menos do que isso Eu tenho irmãos queridos Que perderam aí filho Com 15 anos Recentemente Um sofrimento Que só Deus pode consolar Só o Espírito Santo Pode trazer de volta A alegria do coração Né? Porque a falta de um filho É uma coisa muito pesada Muito forte Eu tenho gente Cujo neném não chegou a nascer Teve problema no parto O neném morreu Eu tenho gente Inclusive que vive 95, 120 anos Eu conheço senhoras Que dizem Deus esqueceu de mim Eu não morro É Tinha uma tia Da minha nora Que falava isso Eu fui largada Que Deus não quer me levar Porque o que é a vida, velho? É por isso que a gente tem que viver O dia de hoje Como se Cristo voltasse amanhã Ou daqui a um minuto Sei lá A vida é assim Eu aprendi Eu nasci na minha família Minha mãe tinha 43 anos Quando eu nasci O meu pai tinha 45 Minha mãe foi no médico Achando que estava com a menopausa antecipada Com 43 anos A minha mãe já tinha 14 E o médico chegou lá Ela descobriu que não era uma menopausa, velho Era uma pausa Era tudo Menospausa Entendeu? Porque ela estava com as varizes inchadas E... Eu não agira só Ela não está grávida Imagina 14 anos ter minha filha Não é possível Só se for o Espírito Santo Mudaram o nome do meu pai, né? Espírito Santo Ela estava grávida Ela descobriu que estava grávida de mim Ela estava com 4 meses Eu nasci com 2,5 kg Acredite Se quiser Você está presenciando aqui hoje O verdadeiro milagre da multiplicação Pastor Wagner, querido como é Me chama de gordinho, né? Mas tem uma vantagem em ser gordo assim Se Deus habita em nós e em mim Ele tem espaço pra caramba Porque... Eu sou uma catedral Mas a minha mãe sempre me ensinou essa coisa De que a vida da gente É uma fumaça Que vai embora Que vale a pena viver Se a gente viver para Deus Porque o amanhã a Ele pertence Lembro que eu vi uma entrevista do Jorge Bruno Do resgate E o cara perguntou pro Jojão Quais são os seus planos futuros? O Jojão falou assim Cuidado do colesterol Teglicérides O que mais? Que puxa? São planos Então, quem sou eu? Quem é você? Pra não crer que Deus está cuidando de nós Se ele cuida das aves Se ele cuida dos lírios Você sabe que depressão É excesso de passado Ansiedade É excesso de futuro Então, foge dos dois Vivendo o presente Deu pra resumir aqui? Pode perguntar Depressão é algo que tem a ver com o que já passou Eu sei que isso não é do diabo, não Isso é um problema comum A todos os seres humanos E é um negócio complicado Quem já teve Ou quem já passou por esse período Sabe do que eu estou falando É um desejo de morte Como se a vida toda tivesse passado E não tem sentido algum Ansiedade ao contrário Aquilo que te tira o sono Por algo que você não pode fazer Você fala, bicho, e aquela conta? Não adianta acordar às três horas da manhã Pra pagar a conta Dorme, bicho Amanhã você paga Não é? E aquele plano de saúde que vai subir? Pera aí, velho Calma Tranquilo A vida da gente está na mão de Deus Se ele foi capaz de dizer Em sete dias Criar o mundo Meu amigo Ele é capaz de tudo E foi um negócio tão legal Que cada dia ele fazia uma coisinha E no final do dia Diz a Bíblia, né? E viu Deus que criou Não sei o que Não sei o que Achou tudo muito bom É assim Deus, ele é otimista E ele é tão otimista Que ele acredita até Em quem não acredita nele Deus acredita nos ateus Dá a eles vida Saúde, oxigênio Oportunidade A graça e a misericórdia de Deus A misericórdia se renova todo dia Por isso que é bom sondar Que motivação eu tenho em servir a Deus É pelo que ele faz por mim Se for, ele é muito pobre Porque até os caras que não acreditam nele Recebem a mesma coisa que você A gente serve a Deus pelo que ele é Lembra do bombeiro Lembra da historinha É preciso viver com ele Não só agradecer pelo que ele faz Amém? Vamos começar de novo, Marcelo Vamos começar de novo, Marcelo Foi sua voz Que fez nascer toda a luz Foi sua mão Que pôs estrelas nos céus Seu nome é maravilhoso Seu nome é maravilhoso Conselheiro Deus forte Príncipe da paz Pai de toda eternidade Foi seu olhar Foi seu olhar Que a tantos trouxe o perdão Foram seus pés Que andaram por cima do mar Ele abriu mão de sua glória Ele abriu mão de sua glória Desceu do céu Pra mudar Toda história Para sempre Quem sou eu Pra não ver Quem sou eu Pra não crer Quem sou eu Pra detê-lo Em meus limites Quem sou eu Pra mudar Quem sou eu Pra fugir Quem sou eu Diante dele Quem sou eu Diante dele Quem sou eu Foram feridas e dores Que nos trouxeram A vida Plena vida Vida sem fim O seu querer O seu querer Sempre há de ser o melhor Meu coração Sempre há de ser seu lugar Sua palavra Sua palavra ilumina E dirige todos os meus passos O seu nome é Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Quem sou eu Quem sou eu Pra fugir Quem sou eu Diante dele Diante dele Quem sou eu Pra fugir Quem sou eu Pra fugir Diante dele Quem sou eu 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 Com 40 50 anos Meu pai cantava hino da APA cristã Inário presbiteriano Salmos e hinos Quanto hinos Nossa Eu cresci ouvindo hinos Eu não sou um defensor Ferrenho dos hinos Mas eu tenho CD Só de hinos Por exemplo Isso fez parte da minha vida Eu cresci ouvindo Pô Guarda o marinheiro No violento mar E ao que sofre dores Queiras confortar Eu lembrava Eu tinha uns 7 anos Eu ficava pensando Aquela mãozona De Deus Segurando aquele barco No mar assim Era menino Fazia barquinho De papel Hoje em dia O pessoal faz barquinho No celular Eu sou do tempo Da bolinha de gude Do tempo de juntar Marca de cigarro Aquelas brincadeiras Que a gente não tinha Celular pra fazer Tinha que inventar Betis A gente era feliz E não sabia Aquele pirulito zorro Que enroscava no dente E não saia Desculpa aí O cara vive do passado Não, não é não Como diz o Paulinho da Viola O passado é que vive em mim E a minha mãe cantava muitos hinos Tem um que eu gostava muito Que é isso que eu vou cantar aqui Tu és fiel Senhor Meu Pai Celeste Pleno poder Aos Teus filhos darás Nunca mudaste Tu nunca voltaste Tu nunca voltaste Tal como eras Tu sempre serás Vamos juntos Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua mercê Tua mercê Tua mercê Me sustenta Me sustenta Me guarda Tu és fiel Senhor Fiel a mim Flores e frutos Flores e frutos Montanhas e mares Sol, lua, estrelas No céu a brilhar No céu a brilhar Tudo que leste Na terra e nos ares Todo o universo Vem pois Te louvar Por quê? Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua mercê Me sustenta E me guarda Tu és fiel Senhor O Senhor Vem a mim Pleno Perdão Tu dás Paz Segurança Cada Momento Me guia Tua mercê Tua mercê Tua mercê Me sustenta Me sustenta Me guarda Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Amém 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 Quem não fez o que devia Mas só fez o que queria Vai ter que se explicar Timidez ou covardia Estupidez ou valentia Vai ter que se explicar Diante de Deus não se esconde nada De bom ou de ruim Deus sabe de cor a intenção dos homens Começo, meio e fim Pois diante de seus olhos Tudo é luz Como o sol do meio-dia Todos são iguais Todos são mortais Ante dele Não existem grandes nem sobrenaturais Todos hão de ver Todo o seu poder Céus e terra Anjos e homens se coarão Diante do rei Quem faz a vida não faz de conta Só se engana e não se encontra Porque fugir Porque fugir não é viver Quem procura a liberdade Nunca foge da verdade Porque fugir não é viver Diante de Deus Diante de Deus não se esconde nada Todos têm sobrenaturais Todos são iguais Todos são mortais Que não existem grandes nem sobrenaturais Todos são iguais Todos são iguais Todos são iguais Todo o seu poder Céus e terra, outros e homens se curvarão Diante do rei Diante do rei Diante do rei Diante do rei Eu tenho tido a graça de viver das músicas que eu compus há 20, 30 anos atrás. Muitas músicas estão sendo gravadas por novos artistas nos últimos 10, 15, 20 anos. É interessante que às vezes eu canto a música, uma dessas músicas, e os caras falam, pô, bicho, ele gravou a música daquele cara, né? Por exemplo, essa Coração, né? Eu lembro que foi gravada pelo Leonardo Gonçalves, de uma maneira brilhante, linda, né? Toda vez que eu canto, o pessoal fala, puxa, ele está cantando a música do Leonardo. Eu falo, é verdade. Tem outra que eu gravei também, que o Léo gravou, que é muito bonita. Essa música é muito legal, eu gosto muito dela. Não é narcisismo, não. Tem música que a gente gosta, tem música que a gente não gosta. Todo compositor gosta mais de música dos outros do que as suas próprias. A gente sabe disso, né? Todo compositor é meio babão. A gente curte cantar a música dos outros, não a nossa. Mas essa aqui é uma que eu gosto também. E essa é minha, né? Não estou me achando gostosão, não, tá? Tem que ficar explicando. É que tem cara que se acha mesmo assim, né? Você também acha legal? Tem cara que devia usar uma camiseta. Acho que eu devia ter nascido dia 1º de abril, que eu sou muito bom para ser verdade. Ou meu sobrinho tem uma camiseta legal. Só não sou melhor porque sou perfeito, né? Quero cantar o que vivo Quero viver o que canto Seja meu riso ou meu pranto Viver e cantar Viver e cantar, viu, mano? Harmonizar os meus sonhos Poetizar minhas lágrimas E no contar dos meus dias Com Deus me encontrar Que meu canto Seja a voz de Deus Por onde vou Verdadeiro e Transparente Como seu amor Pois ele sabe os meus rumos Erros e acertos Ocultos Conhece a sinceridade Do meu coração Que eu seja sempre o primeiro A me encontrar em sua graça E em sua misericórdia Transformar minha vida Uma linda canção Não quero ser poderoso Nem me entregar como um fraco Só estar com Deus Na fraqueza E provar seu poder Buscar a sua bondade O aperfeita e agradável E em seu perdão E em seu perdão A razão Pra lutar e vencer Que meu canto Seja a voz de Deus Por onde for Verdadeiro e transparente Como seu amor Pois ele sabe os meus rumos Erros e acertos Todos os ocultos Conhece a sinceridade Do meu coração Que eu seja sempre o primeiro A me encontrar em sua graça E em sua misericórdia Transformar minha vida Numa linda canção Uma linda canção Numa linda canção Didar e vencer Numa linda canção Numa linda canção Numa linda canção Luba linda canção Lá vai o trem com o menino Cidade e noite a girar 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 Onde andará a justiça outrora perdida Cidade e noite a girar Cidade e noite a girar O Brasil 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 era um cara sanguinário, mas cuja vida foi alcançada pela graça de Jesus. E ele ouviu uma voz que lhe dizia, por que me persegues? Ele não teve dúvidas que aquela era a voz de Jesus. E Paulo se tornou escritor de um terço, quase dois terços do Novo Testamento. As cartas de Paulo são incríveis e revelam, dentro da sua grande sabedoria, uma humanidade como nenhuma outra. Quando ele diz assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Que miserável homem eu sou, mas eu dou glória a Cristo Jesus. E Paulo escreveu esse capítulo 13 de Coríntios, diz a lenda, isso não é lenda, isso é verdade, que um dia chegaram para o Rui Barbosa. Quem é Rui Barbosa, João? Não é o pipoqueiro só, não, não é o cara que é. O Rui Barbosa foi um baiano, um dos maiores advogados que o Brasil já conheceu, escritores que o Brasil já conheceu. E naquela sua sabedoria, perguntaram para ele, o Rui Barbosa, o que você escreveria sobre o amor? E Rui Barbosa não teve dúvida, falou, olha, depois que o apóstolo Paulo escreveu o capítulo 13 de Coríntios, ninguém mais se deveria atrever a escrever nada sobre o amor, está tudo ali. E eu, longe de querer acrescentar alguma coisa a Rui Barbosa, quero deixar claro aqui, que amor não é um sentimento, que vai e vem. O amor, ele é eterno justamente por não ser um sentimento. Eu lembro de um samba que pegaram, emprestado de uma frase de Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Eu diria o contrário, que dure enquanto seja eterno. Eu diria que o amor deixar de ser eterno, ele já não é Deus, que Deus é amor. Então, o amor não é sentimento, o amor não é algo que eu sinto. O amor é um exercício de compromisso. Se há um resumo do que é amor, amor implica em atitudes de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor não é aquela coisa teórica. Não adianta falar que eu te amo, se você me ligar lá da estrada, lá, sei lá, imigrantes, falar, João, eu estou com o meu pneu do carro murcho aqui, e o estepe também não está, eu não tenho estepe, cara. Se eu te amo, não adianta pegar o telefone e falar, Deus amado, eu ordeno neste momento que esse pneu se encha em nome de Jesus. Não. Se eu amo você, eu vou dar um jeito de te socorrer. Vi uma mensagem na semana passada de um grande servo de Deus que disse que quanto maior a necessidade, maior a responsabilidade. A gente está diante de um país que precisa de amor, de um país que vive uma crise moral sem precedentes. Não interessa o partido político que sente naquela cadeira. Quando o sujeito se senta ali, ele se torna a chave de uma bandidagem sem fim, a chave de uma conspiração sem fim. Ele se transforma totalmente da água para o vinho. Me perdoa aqui se você é PMDBista, sei lá, PSDBista, petista, anarquista, sei lá o que você é, se você é um bandista, não sei o que você é. Eu sei que o Brasil vive uma crise de moral. Aqui é muito fácil ser um bandido, em qualquer categoria. Se você somar o quanto custa rodar com o seu carro por mês, você vai concordar comigo. Se você for comprar qualquer coisa e ver quanto custa o imposto, você vai concordar comigo. Eu não vou ser candidato a nada. Vereador, político, nada disso. Meu pai foi político antes de eu nascer. Ele usava uma frase de Maquiavel, que é muito forte, mas muito profunda. Cada povo tem o governo que merece. A gente vive uma crise moral, porque às vezes das classes mais pobres da sociedade se vê muita coisa errada. Há exemplos dos nossos governantes. Então, eu creio que a Igreja de Cristo pode dar uma resposta a essa sociedade. Eu acredito na honestidade do povo de Deus. Eu acredito que o povo de Deus, se ele se humilhar, como diz a Bíblia, orar, buscar a face de Deus e se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir do céu e sarar a sua terra. É o que está escrito, mano. Não sou eu que estou falando aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu não estou falando com gente de fora, não. É com a gente. É preciso que a Igreja de Cristo cresça em qualidade de vida cristã. Não só em número. Que número, meu amigo? Nós somos 40, 50 milhões de evangélicos, sei lá quanto. Eu queria que o país continue a cada vez pior. Está faltando aí sal e luz. Que eu e você sejamos isso. Que seja conhecida de todos os homens, como disse o Mestre, a nossa moderação, o nosso compromisso. E é preciso amor. É preciso amor para tudo isso. É preciso olhar com os olhos de Jesus. Os mesmos olhos que olharam para um homem possesso de seis mil demônios. E a Bíblia diz que ele o amou. Ele o amou. E Jesus nos abençoe. E vamos cantar juntos aí. Eu falei muita coisa pesada. Me perdoa, viu, gente? O mundo há de cantar mesmo. O mundo há de passar E toda profecia Os dons, as línguas e tudo mais Existir Porém, como aquele que foi Hoje é e pra sempre há de ser O amor é a essência de Deus E pra sempre também vai viver Conhece? O mundo há de passar Tão puro e perfeito é o amor, não busque, endereço ou favor, mistério, expressão, vida e luz, o Senhor. Se eu pudesse saber, destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens, almas pobres ou morressem o amor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. A vida então passaria, vazio seria o falar. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fia e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. E aqui de joelhos eu estou Contemplando a última estrela Cantando a canção da alvorada Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Pra te louvar Pra te reconhecer Pra te encontrar Pra ver no sol que nada sou sem tua luz Só pra saber que nada sou sem ti Tendo seu sofrimento Tendo seu sofrimento Cristo lhe declarou Era preciso renascer Para encontrar o reino eterno Como fazer Pra reviver O dia em que eu nasci Cada palavra Cada palavra Que eu venha dizer Todas as coisas Que eu possa fazer Sejam repletas Sejam repletas De glória Ao teu ser Tudo Ó Cristo Pra ti Não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu é O reino O poder E a glória Pra sempre Sai Sai Dessa Revolta Pensa e volta Quebra Os teus Grilhões Deus Tem vida Plena Vale a pena Retornar E ver Vem O amor Antigo O abraço Amigo A festa Começar Pois Arrependido Mais um filho Volta ao lar Quando se vê Pelo lado certo Muda-se logo A expressão Do rosto Obra de arte Pra honra E glória Do tapeceiro Minha vida É obra de tapeçaria É tecido De cores Alegres E vivas Que fazem contraste No meio Das cores Nubladas E tristes Se você Olha Do avesso Nem Imagina O desfecho No fim Das contas Tudo se explica Tudo se encaixa Tudo coopera Pro meu bem Quando se vê Pelo lado certo Todas as cores Da minha vida Dignificam A Jesus Cristo O tapeceiro O tapeceiro O tapeceiro O tapeceiro O tapeceiro O tapeceiro Se O tapeceiro Seu riso é puro lamento Seu reino é só escravidão O esconderijo dos loucos É crer na própria razão E um coração orgulhoso É nau perdida no mar Não tem destino nem rumo Nem pra onde ir nem chegar É quase que um desencontro Que nunca vai se encontrar O grande exemplo do homem Está em Cristo o Senhor Que sendo dono de tudo O seu amor não negou E se entregou como um servo Seu próprio sangue verdeu Pagou o preço da morte Ressuscitou e venceu Onde ficou nossa sorte E a vida eterna nos deu A vida é como a fumaça Nem bem se bem se desfaz E cada instante que passa É um passo a menos e a mais Na direção do fim Frio, feroz No fim De todos nós Amém Deus abençoe vocês Deus abençoe, amém Amém